Salve, salve, tá piscando, tá gravando É isso mesmo? É isso mesmo Bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Tudo ótimo, graças a Deus Vamos que vamos aí para mais um vídeo do tiozão Da Bequim, da Fiorino É isso aí, um ótimo dia a todos Sexta-feira Dia bacana Para quem não trabalha no fim de semana É um dia de esbórnia, vamos dizer assim Esbórnia Calma, calma aí Então é isso aí, vamos lá Nossa, a lua cheia, tá linda a lua Mais um dia, graças a Deus Acordando aí com toda A disposição para Que tudo dê certo, né? Isso aí é uma das coisas mais importantes Opa, calma aí A positividade, né? A positividade atrai coisas boas Negatividade Puta, hoje estou assim Hoje não Todos os dias nós estamos Realmente Na disposição Prontos para um dia Um dia totalmente positivo e produtivo É isso aí É isso aí Obrigado 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 É isso aí A filha aqui está monstra Vamos lá Com a graça de Deus Tudo certo Tudo encaminhando bem É isso aí É isso aí Mano Opa, opa, opa Que dia lindo que vai nascer hoje Deus Yes Pai Calma Vamos embora Está piscando Tareiavando Espero que sim Que lua, mano Se liga Se liga Caralho, tio Fala sério Aqui O sol nascendo Valeu natureza Valeu 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 É isso aí Vamos ver Fiorex É isso aí Estamos todos bem Graças a Deus De saúde Diana está lá Tentando se recuperar De novo O parque que ela teve Mas O E-F-O-D Já temos ali A brilhão Nosso podcast Chegaram mais alguns Equipamentos Vamos seguir com nós E é isso aí Estamos sintonizados com vocês aí Com a graça de Deus Sempre vocês assistirem os meus vídeos aí Dando Conselhos Falando Muito obrigado a todos Só no Ipnets Blue Tree Ar-condicionado Blue Tree Era um colégio de Um hotel né Que tem lá em Moema É isso Blue Tree Town São três turres Blue Tree Town Três turres azuis Será que é isso? É isso aí Mano Esses caras aí Estão falando Uma par de besteira Foda-se Eu tava lá Eu vivi O cara contou Pra mim As histórias Né Então Juguinho da maneira Que quiserem Eu estava lá Agora tem uns e outros aí Que não tem história Própria Né meu Aí o cara só fala de chorão É Eu falo de chorão Porque os caras Me enchem o saco Pra falar de chorão Certo Entendendo Agora eu tenho a minha história Chorão fez parte da minha história Eu fiz parte da história dele Né Mas é A minha história não começa com o chorão É A minha história começa com o Cláberia Cala E não são poucas as minhas histórias Vem de Cláberia Cala Né Mesmo se eu chorão dá um livro Você entendeu? Já passei por poucas e boas Mas passei por elas Graças a Deus A gente tem essas histórias de superação aí Pra contar Também não é fácil Não é fácil E não são poucas Né Mas olha Vamos em boa Obras e melhoria do sistema viário É isso aí Mas tizão Não adianta se querendo apertar não Porque o cara tá entrando aí na sua frente Então Tá bravo com ele aí desse lado Não vem pro meu lado não É Esse bequinho foi fazer uma revisão Fazer bengala Fazer frente Manutenção Manutenção Dá uma reaperitada geral Não dá nada Ai caralho A escada do Goiás também tá foda Será que não dá pra ele Um pouquinho mais rápido Você vai perder um pouquinho mais rápido Vai ser da frente A Kombi ali é um jardim O cara fez Vela é um jardim Joguei na loteria Não ganhei nada Bilhetão Era 21 no final Não peguei nem o final Bilhetão de 500 palas Mas já ganhar 500 mil Já dá uma Uma boa melhorada Na vidinha Aí mano É Uma boa melhorada Pode ter certeza Pode ter certeza Pode ter certeza Mano Ai cacete Que eu vou aqui Pela esquerda Se não Nós não pegamos o farol verde Só zero hora Com cacete Então vamos aí para mais um fim de semana Vamos ver se a gente vai dar um rolê amanhã na meia milha Não sei se iremos arrancar Mas vamos dar um rolêzinho Temos que ver várias peças E é do... É do fundo Power Caralho O cara é fodido Legal Isso aí foi o que a internet me deu de bom Para essas pessoas que... Ó Ó Os jatão com o meu escape Mano Aí o cara falou assim É, essa moto só liga de primeira de manhã Álcool porque tem white bunny Pô, nós colocamos white bunny para quê? Para enfeitar Vamos pegar uns caras aqui Cada uma, né mano É, caralho Internet, né mano Internet Tem uns caras fodidos, mano Fechou o farol Tem uns mecânicos bravos Brabês Os caras sabem tudo Sabe tudo, 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 tudo Tudo, tudo É Os caras são fodidos Entendeste? Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Vamos lá para mais um dia Com a graça Meu Deus Tudo correndo bem Vamos ver aqui quantos 11h28 Valeu rapaziada, firmeza total Até o próximo vídeo